Em 90 segundos tu não faz nem um miojo Mas eu te ensino as matérias que tu tem até hoje Então senta aí e começa a quebrar a TP Pra ter energia pra tua mente processar e entender Que a probabilidade de você ir bem neném Tá ligada direto aos meus apps também Então começa com o mano, é só sei que nada é cem Mas sei que saiu da vida e pra história eu entrei Se o clima esquenta e tua caneta falhou Fica tranquilo a esfera dela, dilatou com calor? Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir Melhor que o Darwin poderia imaginar se tinha uma pedra no caminho Pode crer que eu já chutei, absoluto no rap Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade Aos modelos de Durkheim, o mecanismo dela própria É que diz pra onde vale a inspiração, Thomas Edison dizia É 1% e o restante é o trabalho que fazia Então senta o rabo aí, que eu vou te ensinar Sometimes rap is the best way to learn, rapá E eu não compreendo, pero Lopo é do acero É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você Confere suas respostas e faz tudo com calma Manda bem na redação, faz no fundo da alma Esse é o tópico, o frazão, ainda tem a argumentação E a resposta pra você, eu deixei na conclusão Se tá nervoso e se acalma pra mandar bem E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem Se liga nos vídeos que eu dou pra você Se liga nos vídeos que eu dou pra você Se liga nos vídeos que eu dou pra você Se liga nos vídeos que eu dou pra você Olá, Didi, o Rômulo na área Pô, mas tá o segredo da gueixa, hein Tá uma gueixa Não pode não, diretor Apareceu só nessa parte aí, diretor Manda ele aqui, diretor Vem cá, vem cá Dá um oizinho aqui pro Pra galera Vocês vão conhecer agora Não é isso Ele é passista do centro de Frei Luiz Não é isso Ele é todo de branco Passa de cura Não é isso Cirurgias espirituais Ele faz Vem cá, diretor Vê se essa câmera tá pegando tudo aqui Veja só Olha aí Vim vestido aqui, ó Especialmente pra dar um passo de cura O segredo da gueixa Tá, não é isso Tô bonito, né Olha aí Esse roupão eu comprei lá em casa Entendeu? Ele foi embora, não me devolveu mais Vitor Vips Vitor Vips Exato Olha aí Como é que sabe? A mulher dele assistindo em casa Eu nunca fui pra esse serviço Como é que ele conhece? Não é isso? Olha aí, te fazendo casamento Pro Enem É a mulher dele ligando de casa Tá inibido aqui agora Tá inibido agora Travou, né? Vou falar Fui, galera Queridos Estamos na área E o objetivo de hoje Principal é corrigir redação Agora, esta semana Criou-se uma polêmica Uma discussão tremenda Sobre a questão do uso da primeira pessoa Há na internet Muita coisa errada Falando sobre o uso da primeira pessoa Em textos dissertativos E há muita coisa correta também Então nós já encontramos Né? Nós já vemos Professores se manifestando Acerca do uso Aliás, se manifestando corretamente Acerca do uso da primeira pessoa nos textos dissertativos Agora, professor Do que se trata esse uso da primeira pessoa no texto dissertativo? Tem a ver com o seu posicionamento O texto dissertativo É eminentemente um texto que parte da opinião Professor, eu não entendi Então eu digo Se eu digo Se eu declaro assim Olha Este carro é novo Isso não é opinião Isso é um fato Estou olhando O carro é zero Então eu digo que este carro é novo Agora eu digo assim Olha Este carro é novo Tendo em vista Aqui o cheiro de plástico Aqui a placa que ainda não foi instalada Quando eu começo a tentar comprovar Que o carro é novo Este contexto de comprovação Dá o status de tese Então essa declaração de um carro ser novo É uma opinião sobre um carro Passou a ser O que acontece? A marca da opinião É a marca de autoria Então você pode direto Desvendar a sua opinião Isso acontece Isso é assim Isso poderia melhorar O governo deveria fazer isso Ou Você pode Textualmente Entregar a primeira pessoa Percebo Que nos últimos anos A economia brasileira Percebo Primeira pessoa do singular Isso é subjetividade Isso não é subjetividade Percebemos Nós ouvemos Que a Presidenta Não sei o que Não sei o que lá E eu fui bater panela Gente Cada um tem sua opinião Eu não estou aqui para discutir De ninguém Mas Por que que não bateu a porra da panela Antes de votar? Não é isso? Não fui bater panela Fiquei irritado Fiquei vendo televisão alta Para ver o que a louca estava falando Agora vê Antes da eleição Eu ficava dizendo Gente Não vota Vota naquela que tem Aquela canelinha mordida de mosquito Como é que é o nome daquela Que tinha uma canelinha de mosquito Uma que se cessou para a quebra Gostava muito dela Marina Marina, né? Marina Silva Exatamente Marina Gabriela Vamos reculpar Exatamente Vota a Marina Gabriela Dá para ser presidente Então Eu tenho um hematoma Mordida de muriçoca Na canela dela Então Você tem ali Aquela discussão Gente, isso é Dilma Gente, você está falando Aí depois vota Eleja E vai bater panela Não bate porcaria nenhuma Vem de ti Então O que é a subjetividade? A subjetividade Não se apresenta textualmente Na apresentação da tese A subjetividade Se materializa no texto Por meio da apresentação Dos argumentos Então De novo Tese É aquilo que você afirma Argumento É o que você tenta usar Para comprovar Aquilo que você afirma Então, muito bem Se você diz Eu acho Esse banheiro limpo Isso não é subjetividade É claro que a palavra Acho Você não vai usar Na sua redação Porque o acho É uma marca de oralidade É um coloquialismo Agora, percebo Que este banheiro É limpo Aí você vai provar Porque o chão brilha E ele está muito cheiroso O chão É terceira pessoa Ele está muito cheiroso O banheiro É terceira pessoa Agora, porque Aí na hora de Porque eu não estou vendo Sujeira no chão E porque eu estou sentindo Aí, quer dizer Se a argumentação Partir de você Aí que você Destrói A bendita Da argumentação Então, voltando para cá Eu posso usar Primeira pessoa na tese Ou não devo apresentar Primeira pessoa no Argumento Vamos lá então Titinho Olho no quadro Vamos às nossas correções Redação de número 1 A gente continua A partir da semana passada Na semana passada É Eu corrigi Acho que só A primeira redação E aí Você estava na semana passada? Não estava? Quem estava? Acho que era o Tom Zesse, né? Então É A gente vai Agora, né Falar Ou corrigir As demais Vem, Titinho A falta De uma boa educação Financeira Pode acarretar Em dificuldades Por toda a vida Uma grande parte Da população brasileira Sofre por causa Do mau uso Do dinheiro Devido a falta De controle Com os gastos E a não preocupação Com o futuro Uma educação básica Com foco nesse problema Bem como a orientação Familiar São de grande valia Para a formação De uma Pessoa Educada Financeiramente Então Vamos corrigir Esse primeiro parágrafo Vem, Titinho A falta De uma boa educação Financeira Pode acarretar Em Não, você não acarreta Em Você acarreta Algo O acarretar É verbo transitivo Direto Não é isso? Ah, ele comeu Em arroz Não, ele comeu arroz Ah, ele viu Em filme Não, ele viu filme Ah, ele acarreta Em dificuldade Não, ele acarreta Em dificuldade Acarretar Algo É gerar Algo Então, Vem, Titinho Por toda Vida A palavra Toda Acompanha-se De artigo Então, por toda A vida Uma grande Parte da população Brasileira Sofre por causa Do mau uso Do dinheiro Devido A falta De controle Com os gastos E a não Preocupação Com o futuro Então, falta De controle Com os gastos É o argumento Um Ah, e não Preocupação Com o futuro É o argumento Dois Falta De preocupação E Ah, ah, ah Cadê? Uma educação Falta de controle E não Preocupação Com o futuro Aí, ele já pula Para a proposta De intervenção No primeiro Parágrafo É Um pouquinho Desnecessário Porque a gente percebe Que aqui haverá Outra proposta De intervenção Mas Quis Aumentar a redação Dessa forma Tudo bem Uma educação básica Com foco nesse problema Bem como A orientação Familiar São Eu colocaria Seriam De grande valia Para a formação De uma pessoa Educada Financeiramente Nesse sentido Existem modelos Pedagógicos Fundamentados Na lei de diretrizes E bases Da educação Nacional Voltados Para orientação Financeira Nas escolas Afim De O afim Com ideia De finalidade Separado Afim De oferecer Aos alunos Uma formação Que os auxilie De maneira Efetiva Na construção De conceitos Consistentes E saudáveis Para administrar Bem Sua vida Financeira Faltou dar um exemplo De alguma lei Dessa Existem leis Mas citou A LDB Além disso É imprescindível Que o diálogo E a orientação Familiar Sejam fatores Inerentes O que acontece Em vez de Aqui no desenvolvimento O autor Retomar Os argumentos Que estão aqui em cima Ele retomou A proposta de intervenção Que ele colocou depois Ele entendeu A proposta de intervenção Como argumento E inclusive Colocou outra Aqui embaixo Por que? Devido a Equivale a por que? A pois E depois do pois Tem os argumentos Então devido a Aí eu tenho aqui Um e outro Esses são os argumentos O que veio depois do ponto Foi a proposta de intervenção Além disso Ah tá Familiar com fatores Da formação financeira É sabido Que crianças Seguem os pais Como modelo Assim sendo Suas orientações Podem e devem Ter grande significado Para elas Esse acompanhamento Dará uma Maior Maturidade Em relação A esse tema Então Vou ver para cima Diante do exposto O povo estourando É você Brut Que tá Estourando bola No estudo Quero matar titinho Vamos lá Roberto Dando tiro aqui atrás Com bola de estourar Atrás da cama Diante do exposto Não use Jamais Esse diante do exposto E por que não Porque isso aqui É você comentar A sua própria redação Portanto A partir Diante dos argumentos Apresentados A partir da tese Defendida Jamais Comente a estrutura Do seu texto Titinho fala E refala Portanto A partir do que foi Defendido no parágrafo Anterior Não cite tese Argumento Pará O exposto Não faça Fica notória A necessidade De uma educação Básica Que contemple Uma formação Financeira Tanto no âmbito Escolar Quanto familiar Assim Pessoas Bem mais organizadas Serão geradas E interessadas Em previdência social Reservas Aposentadoria Etc Enfim Pessoas que planejam O futuro De modo Bem mais Hábil E consciente Está legal Agora A proposta De intervenção Aqui A educação É uma base Que contemple Uma formação Financeira No âmbito Escolar Quanto familiar A proposta De intervenção Tem dois agentes Está legal E aqui a gente Fala de novo De formação Orientação Familiar Educação E tal Faltou Aqui No processo Argumentativo O domínio De outras áreas De conhecimento O indivíduo Ele tem que O autor O redator Ele tem que Colocar uma citação De biologia Uma citação De história E por aí vai Logo Vamos perceber Aqui Que houve Perda de ponto Nesta parte Vem titio Vamos colocar aqui Vamos lá Nós vamos ter Titio Vamos fazer um pouquinho Mais rápido hoje Porque Apaga a dor Limpar tudo Um Dois Três Quatro Cinco Então Titio Tem aqui É O povo Fica Mandar um vídeo Para mim Reclamando Que Titio Tirou Tirei Seis Seis Vinte Da redação Seu lindo Titio Viu seu vídeo Lá O bonitinho Do Pedro Segundo Titio Vai mandar um vídeo Para você Manda uma redação Avisa que é sua Aí Eu vou Combino de dar um dez Não é isso? Aí você chama A família toda Para assistir Eu coloco Nota mil Aí depois Você manda a família Fazer um lanche Eu boto a nota Verdadeira A gente bate E coloca Daí Ofereceu Chocolatinho Tudo Chocolate Eu só gosto De garoto Tem esse problema Vamos lá Só gosto Ah vai Um Tipologia Um Tipologia não Modalidade um Critério de correção Um De Zero A Duzentos Ficou com Cento e vinte Dois Que vai ser Tipologia textual Tá legal E domínio de outras áreas Faltou domínio de outras áreas Cento e vinte Três Que a argumentação Os argumentos retomaram A proposta de intervenção De cima Em vez de retomar O argumento Mas não estavam ruins Faltou Alguma citação de outra Aqui também Vai ficar no Cento e vinte Quatro Que é o uso Dos conectivos O nesse sentido A palavra A expressão Nesse sentido Na redação Não estava muito Bem empregada não Porque o nesse sentido Deve ficar unindo Os dois parágrafos Do meio E não unindo O segundo parágrafo Ao primeiro argumento Do texto Não está legal não Então Aqui eu tenho Cento e Cento e sessenta O conectivo Está legal Proposta de intervenção Com dois agentes Com dois agentes Como paraquê Duzentos E aí Deu quanto? 720 720 Então não está tão ruim assim Agora para medicina Vai ter que estudar Mais um pouco Ok? Vamos lá então Com o titio Redação Dois Titio Aqui eu vou ouvir para baixo Atenção o titio Aqui hein Vamos lá então Oi titio Vou fazer o cabelinho Do Robson George Cabelinho Ele faz uma coisa espontânea Então Porque a Grécia Não sei o que Caraca Vamos lá então Menino Gente Meninas Cortem as ilés Com o bof E é comprometido Não é isso? Vamos lá então Por enquanto Que a gente está fazendo Uma macumba aí Mas enfim Vamos lá titio No que se refere A modalidade urbana No Brasil Pode-se perceber Que o excesso De veículo Nas ruas Causa Diversos problemas Para a população Gostei No que se refere A mobilidade urbana No Brasil Cituou Delimitou o tema Pode-se perceber Que o excesso De veículo Nas ruas Causa Diversos problemas Na população E o se evidencia Não só Pela herança Histórica Política Rodoviarista Belíssimo Mas também Pela má qualidade Do transporte Público Brasileiro Excelente O início Desde a década De 1920 Com o modelo implantado Por Washington Luiz Consagrado Pela frase Governar Governar É abrir Que eu posso escrever Ali? Posso Governar É abrir Estradas Vírgula O Brasil Entrou definitivamente No cenário Automobilístico Mundial Atualmente O uso de veículos Pessoais Vem gerando Uma superlotação E vários acidentes Nas grandes metrópoles Convém lembrar ainda Que o Brasil É o quarto país Do mundo Com o maior número De mortes No trânsito Olha aqui Fator histórico Demonstrando Domínio De outras áreas De conhecimento Que coisa linda Titio Fica emocionado Usando a estrutura Bonitinho Titio colocou Nesse sentido Aqui que eu coloco Nesse sentido Para unir Dois argumentos Iguais Dois parágrafos No mesmo sentido Não pode botar Nesse sentido Aqui em cima Gente Titio faz Para vocês Titio faz Mapinha Quem não assistiu Ainda assista Aquela aula Como tirar Meio no Enem Ah mas já assisti Assiste mais umas duas Três vezes Tá bom Vem de ti Nesse sentido A ineficiência Do transporte coletivo Se mostra inadequada É isso? Mostra ainda Para suprir Os padrões da nação A ineficiência Do transporte coletivo Se mostra inadequada Não Seria A eficiência Se mostra inadequada Aqui ficou incoerente A ineficiência Se mostra inadequada Enfim A eficiência Que seria inadequada É pouco eficiente Somado a isso Várias manifestações Populares Assentam no Várias Impondo seus direitos De ir e vir Com qualidade Segurança Tem se apresentado Frequentemente No nosso cotidiano Dentre outros fatores Que contribuem Para esse Transtorno urbano Podemos citar A valorização Da renda Per capita Do cidadão E os incentivos Mediáticos Ao consumismo Percebe-se Portanto A necessidade De ultrapassar Essa conjuntura Para isso O governo Deve investir Em transportes Alternativos Tais como Ferroviário Hidroviário Aeroviário Afim de diminuir O fluxo Então tem um Aeroviário Afim Esse afim É separado Que dá a ideia De finalidade De diminuir O fluxo De carros Em circulação Além disso A sociedade Deve se conscientizar Criando rodízios Vamos ver para cima E caronas Comunitárias E campanhas Com o intuito De incentivar O uso Cicloviário E coletivo Assim O país Atingirá Um novo Patamar No seu Envolvimento Então muito bem Deixa eu só reler aqui Para achar os agentes A necessidade De ultrapassar O governo Agente 1 A sociedade Agente 2 O como E o para que Então vamos lá Para o titio Esconder a lousa Não, não Deixa eu colocar aqui Fundos Fundo branco Apagador Limpar tudo Então 1 2 3 4 5 Just because it burns It doesn't mean You're gonna die You try to get up You've got to get up And try and try Pink que canta Minha amiga Então 1 Domínio da língua padrão Teve uns erros ali Pontoais A gente vai colocar 160 Não é isso? 2 Tipologia textual E domínio de outras 200 3 Que a argumentação Ele poderia ter se aprofundado Mais alguma coisa Ou outra Mas está legal também Dá para chegar a 200 4 O uso dos conectivos No uso do conectivo Ele colocou um assim Tipo como se estivesse concluindo duas vezes Então a gente vai colocar aqui 160 Só pode ter uma conjunção conclusiva Não pode ter mais de uma Ou foi o além disso? Foi assim ou foi o além disso? Pô, vou ter que voltar para cá Hã? Você tem como ver aí? Sem eu voltar aqui? Não Não está não, né? Então deixa eu voltar para o texto Meu Deus Sair Esconder a lousa É Aqui Não, foi o além disso Portanto E o além disso É, então está certo Capturar Como é que Quais foram as notas? Cadê aí? 160 160 200 Ah, é tudo 200 160, 200, né? 200 200 200 1, 2, 3, 4, 5 4 Tipologia textual Aqui Argumentação 200 Aqui 200 também Que é o uso dos conectivos E propósito de visão também 200 Então se eu fui com 900 e Cicinho Arrasou, titio Não é isso? Muito bem Vamos lá, então Mover Esconder lousa Redação 3 Desistência ou oportunidade? Referente à questão Cadê titio? Mover para baixo Desistência ou oportunidade? Referente à questão Do abandono de cursos No nível superior É possível afirmar Que nos últimos anos É possível afirmar Que Vírgula Está muito grosso aqui Vou botar uma linha mais fina Meu Deus Que Vírgula Nos últimos anos Vírgula Ocorre um grande aumento De desistência Por jovens Tanto da classe Então já tem desistência aqui em cima Repetindo desistência aqui embaixo Se não sabe botar título A gente não coloca Porque não faz falta Ele tirou ponto Não ganha ponto a mais Por usar o título Mas se repetir palavra Perde Por jovens Tanto da classe baixa Como também Da classe média Então vamos lá Não existe Tanto como É tanto quanto Titi tem repetido isso Nas aulas Só que às vezes A pessoa não assiste justamente aquela Então Ah, ele comeu Tanto banana Como maçã Não Ele comeu Não só banana Como maçã Ou tanto banana Quanto maçã Não existe Tanto como É tanto quanto Então está aqui Tanto da classe baixa Quanto Da classe média Então repetiu Classe e classe Já está errado Da classe média Quanto da média Não é isso? Ponto continuativo Isso se evidencia Na estrutura que eu dei Antes do isso Evidencia Não é vírgula É ponto continuativo Eu dou a pontuação Junto com os conectivos Que é para o aluno Que tem dificuldade Não errar Vamos lá Isso se evidencia Não só pela falta De interesse dos alunos Mas também Pela Então Você vê que tem Também aqui E também aqui Também pela situação Financeira Pesquisas comprovam Que cerca de 40% Dos jovens E adolescentes Que concluem O ensino médio Não sabem Ou ainda não Decidiram O curso Na universidade Para o ingresso A nível superior Segundo O site De notícias G1 Vírgula O abandono De cursos Nas instituições Pairadas É pairadas? Privadas É maior Que nas públicas No maior Dos casos Isso se conclui No que? Na maioria Dos casos Isso se conclui Por uma suposta Dificuldade financeira Imposta ao mesmo Titio já falou Para jamais Usar a palavra Mesmo Sozinha O mesmo O mesmo pai O mesmo irmão O mesmo A roupa Isso pode Agora João saiu O mesmo Estava Esse o mesmo Isolado Dessa forma Isso não pode Ser usado Numa redação O governo Tem gerado Várias oportunidades Para o ingresso No ensino superior A gente está repetindo O ensino superior Como financiamento Estudantil FIES Sistema de seleção Programa Universidade para todos Além do outro Assim fica Fica Critério De cada pessoa Visto que Essa oportunidade Tem beneficiado Milhares De estudantes No Brasil Vamos ver para cima As universidades Tanto públicas Como De novo Tanto como Não existe É tanto quanto Quanto Privadas Deveriam Impor Uma multa Caso o aluno Que já Estiver matriculado Na instituição Abandone o curso Ponto continuativo Tudo bem Com isso Vírgula Ajudaria a diminuir A desistência Também as demais instituições Podem acompanhar Os sentimentos do aluno O rendimento do aluno Em sala de aula E dar Uma assistência especial Ao mesmo De novo Usando o mesmo Um sozinho Isso não pode Dar-lhe Uma assistência Especial Para que ele Se sinta Mais confortável E tenha Mais vontade De estudar Então Um Dois Três Quatro Cinco O uso da modalidade Padrão Não é nada Ele vai falar Sobre um livro O livro Sobre um filme Interessantíssimo Que Que trata de Não é isso Olha um filme maravilhoso Qual é o filme Le Pasteur De Procine De France E como é que ele consegue No Louvre Você tem uma biblioteca É isso Tem legenda Em francês Grego Antigo E alemão Tem Um filme Em francês Mas não se preocupe Porque ele tem legenda Em grego Antigo E alemão Aí realmente Fica difícil De falar Como é que é o filme Não É um filme tranquilo É um filme tranquilo De achar Qual é o nome do filme Adeus Lenin Goodbye Lenin Goodbye Lenin Adeus Lenin Alemão Adeus Lenin Ou Inglês Goodbye Lenin Ou Português Adeus Lenin Como é que é alemão Adeus Lenin Adeus Lenin Adeus Lenin Adeus Lenin Porra diretor Gadioli Cara Não é Silva Não Desculpa Aluno Silva Porra É Gadioli Vamos lá então Titio Olha aqui Movi pra baixo Tá meio homofóbica Essa tela comigo hoje Movi pra baixo A falta de planejamento Financeiro É um fator Que provoca Endividamento Dos jovens brasileiros Haja vista Não só a influência Da sociedade Na qual o sistema Capitalista Gera consumo excessivo Tanto de serviços Quanto de produtos Mas também Pela ausência Do planejamento Em relação As finanças pessoais Excelente Muito bem Segundo o sociólogo Teodor Adorno O consumidor É visto como Objeto da indústria E por isso Esse por isso Entre vírgulas Os meios de comunicação De massa São utilizados Para atrair E converter o indivíduo A realizar Operações Com o dinheiro Outro sim Olha ali gastando Além disso Ele sofisticou Colocou Outro sim O acesso amplo Ao crédito E as facilidades De compra Oferecidas Pelo comércio São alguns Responsáveis Pelo despêndio Dessa faixa etária Eu colocaria Nessa faixa etária Tá O despêndio Da faixa Está gastando Aquela faixa É a faixa Que gasta Ela não gasta Tá Tal aspecto Tem sido um obstáculo Na inserção Dessa camada Na população No mercado de trabalho Em decorrência Das exigências Das empresas Por nome limpo A inadimplência Além de provocar Diversos problemas econômicos Também é responsável Por distúrbios emocionais Por isso Precisa ser evitada Com planejamento Eficaz E Autocontrole E de autocontrole Agora Imagina pela ausência De planejamento Em relação Às Diversas É Tá Aqui Parece que o centro Do parágrafo É O nome sujo E não A ausência De planejamento Né A inadimplência Está Protagonizando o parágrafo Isso não ficou bom ou não Só esse parágrafo Resta legal É essencial Portanto Que as instituições Sociais Vamos ver para cima Como a família E a escola Invistam em educação Financeira Com o objetivo De Evitar restrições Do CPF Em razão Dos atrasos Do pagamento Da dívida De novo Onde ele está falando De restrição Aqui Brasileiros Ah Está falando Do endividamento Deixa eu botar aqui Que provoca O endividamento Do jovem Então vale a pena Tira tudo o que eu disse Estava bom ele falando Lá Isso mesmo Falar sobre o CPF Sobre isso É essencial Portanto Que as instituições Sociais Como a família E escola Invistam Em educação Financeira Com o objetivo De evitar restrições Do CPF Em razão Dos atrasos Do pagamento De dívidas Mas gente Quem não deve Não tem A vida é assim Quem não deve Não tem Vamos lá então Do mesmo modo É necessário Que o cidadão Não assuma compromissos Que não poderá Honrar E utilize As linhas de crédito Assento Com consciência Para que assim A juventude Aprenda A controlar Sua vida Financeira Ficou legal Ficou bonitinho Titi gostou Então vamos lá Vamos fazer a conta aí Deixa eu colocar aqui Uma linha mais Será que eu consigo Corrigir sem abrir lá Vamos mudar aqui Um Dois Três Quatro Cinco Então Um Modalidade padrão 160 Quase perfeito Dois Tipologia E domínio de outras A Botou o sociólogo Teodora 200 Três Que a argumentação A argumentação Também ficou legal Botar aqui 200 É 200 Quatro Conectivo Mudando de um parágrafo Para o outro Não tem Mas está bem usado Conectivo Então vou botar aqui Um 160 Botou uma coisinha aqui Mas ali está legal É Cinco Propósito 200 Deu quanto? Deu quanto? Hã? 920 920 Aqui Olha lá Medicina Não é isso? Medicina 920 Medicina Lá na Amazônia Né? Na Federal da Amazônia Mas ele consegue Porque para entrar na medicina Tem que tirar o mil Né? 920 Vamos lá então Titi Mover para baixo Não Vamos lá Esconder a lousa Redação de número 5 Tem redação pra caramba Meu Deus Tem quantas redações? Não tem como ver É possível afirmar que a questão do abandono de cursos no nível superior no Brasil Vem ocorrendo há anos Oh meu Deus Não era agora Mas já vou ter que falar Que está com problema no anos aqui Há anos Está com problema no anos Né? Esse há anos É do verbo haver Então é com H Há anos Tendo em vista não só o aumento na taxa de ingresso À faculdades privadas Mas também a falta de acompanhamento acadêmico e pedagógico nas instituições Então Envio Aumento da taxa do ingresso nas privadas E falta de acompanhamento acadêmico e pedagógico Aqui é meio perigoso porque isso pode ser interpretado como dois argumentos Por causa do E aqui Mas tudo bem Olha só quantas condições aditivas Uma E duas Então são três argumentos Um, dois, três I don't know I don't know Relativo à alta taxa Então vamos melhorar isso ali Que tem uma crase Relativo à alta taxa Alguns mandam sem o acento Não sei se é o caso desse Porque começa a fazer com o titio lá na monitoria O titio fica produzindo alguns textos com os alunos Então vocês veem que às vezes a conclusão chega mais bonitinha Tinha mais bem arrumadinho Porque o titio já dá a conclusão O aluno modifica, ele reescreve e tal Então esse projeto de Essa parte de escrever e reescrever é muito boa Só que na nossa plataforma da monitoria O texto Quando vem com acento de ser cedilha A plataforma dá uma homofobia nela Que o titio não consegue ler Ela fica ali com aqueles caracteres japoneses Aí o que o titio fez? O titio pediu aos alunos Vem pedindo Para mandar sem cedilha e sem acento Aí às vezes o aluno esquece e cola aqui Não sei se é esse caso aqui não Mas tem acontecido Cadê eu? Relativo à alta taxa Pode-se dizer que os jovens encontram dificuldades Para pagar as mensalidades E se manter Durante o curso Tendo em vista que a maioria dos jovens Repetindo jovens, jovens Não tem Ah tá, a maioria tem Pode ficar sem acento Apoio financeiro dos pais E assim Olha só Tira essa vírgula daqui E coloca o assim entre vírgulas E assim Acabam tendo que trabalhar E estudar Prejudicando o rendimento dele Tanto na instituição Como no trabalho Gente, não posso Não pode usar Tanto como É tanto quanto Titio Mas quando a pessoa mandou Não tinha visto a correção do outro Mas a gente já falou É tanto quanto Gostei dessa redação aqui Tanto quanto Vale também lembrar Que a falta de acompanhamento acadêmico Pedagógico está prejudicada Olha só É para retomar Aquele argumento Mas não pode repetir as palavras desse jeito Gente Não é isso? Vale também Ressaltar Que o abandono Quanto a progressão Do estudante E aí você já retomou aquilo ali Prejudicar Não Prejudica Tem um acento indevido aqui E muito Não só a recuperação do aluno Que vai mal Mas também Não oferece recursos suficientes Para aquele Que se encontra com problemas financeiros Mas o que? Cadê o exemplo? Né? Eu tenho que saber Eu tenho que ver isso aqui acontecendo na realidade Faltou exemplificar O problema na evasão dos cursos superiores Portanto Pode ser solucionado Com melhor acompanhamento Ao estudante Desde o começo Ao fim do curso Ponto continuativo Isso consiste na recuperação Do aluno Que vai mal E na ajuda Tira esse R Aqueles Com crase Ajuda aqueles Que tem problemas financeiros Com melhorias No parcelamento da taxa Com apoio do governo E projetos envolvendo pesquisa Nas instituições Tem muita repetição do E aí também Mas o texto não está ruim não Então vamos lá Deixa eu colocar aqui Vamos engrossar aqui Vamos lá, Tietchan Vou colocar um verde Um azul lá por cima Um, dois, três, quatro, cinco Partiu rola Não tem que ser azul É azul Então vamos lá Um Parte da gramática 120 Dois, citação de outra área De conhecimento Tipologia textual 120 A tipologia está boa Mas faltou a citação De outras áreas Três, argumentação Faltou exemplificação Ficou no bom comentário Mas não exemplificou Então a gente vai colocar aqui 120 160 4, uso de conectivo Para amarrar uma outra Legal Vou colocar aqui 160 Proposta de intervenção Com dois agentes Dos cursos que devem ser solucionadas Com acompanhamento estudante Do fim do curso Recuperação do aluno Que vai mal Aqueles que tem problemas financeiros Passa na minha taxa Com apoio do governo E projetos de pesquisa Tá Apoio do governo E projetos de pesquisa Envolvendo Projeto não é agente social Né Então Um agente só que apareceu ali Vou colocar 160 Deu quanto isso? 720 720 Just give me a reason Just a little Romão A gente estava com um probleminha Aqui na nossa Na nossa No nosso site aqui Na nossa exibição aqui E acabou que a gente não respondeu Algumas perguntas Que já foram feitas Podemos esclarecer Algumas dúvidas? Pode sim Por exemplo Aqui a Letícia Marques Ela pergunta aqui Titi Necessariamente A proposta de intervenção Deve ter como um dos agentes O Estado? Não Você pode ficar entre Sociedade E igreja Sociedade E família Você pode falar sobre As ONGs E a sociedade Você pode falar sobre Enfim Quais são os agentes? Sociedade Cidadão ONGs Igreja Governo Né Então Você pode não citar O governo Não precisa não Tem que ser agente social Dois Dois Vamos lá com o Titi Menina Acho que hoje tem as 300 redações Vamos lá Vamos lá Titi Já são nove E? É isso mesmo? Caramba Fetichismo Da mercadoria Você estava Na aula passada? Eu corrigi essa aqui? Não, né? Não lembro Com essa palavra Fetichismo Da mercadoria É possível afirmar Que boa parte do central do joelho brasileiro Não sabe administrar o dinheiro Pode se apontar como causa Não somente a facilidade Do fluxo de capital Proporcionado pelo capitalismo Mas também Pelo aumento De propagandas Vinculadas Em todos os instrumentos Mediáticos A partir da década de 70 Com o advento do capitalismo financeiro E posteriormente Então vamos lá, gente Primeiro E A vírgula Depois do E Vírgula Posteriormente O adverbo Que se isola por vírgula Olha Presta atenção, Titio Em 90% dos casos A vírgula Antes do E Está errada Dificilmente A vírgula Antes do E Vai estar errada A vírgula Vem depois do E Isolando alguma coisa Tá bom? Titio A popularização Na internet Se tornou fácil A aquisição de produtos Através dessa Infovia Adorei Infovia Olha só que lindo Você vê que a pessoa pesquisou Para falar Leu na internet Copiou Mas é isso aí Tem que produzir Consequentemente Os gastos Copiou a palavra Não falei A redação O argumento Consequentemente Os gastos Da população Também aumentaram De maneira Mais acentuada Entre os jovens Uma vez que eles São os que possuem Olha só Essa é a tese Aí Por que que isso aconteceu? Uma vez que Cita aqui A explicação Daqui Vírgula E minúscula Uma vez que Possui maior Acessibilidade A internet Segundo Marx No novo contexto comercial Da sociedade contemporânea Olha a situação De outra Domínio de outras áreas De conhecimento Tem-se o que ele Chamou De fetichismo Na mercadoria Há uma ânsia Aqui posso botar um ponto Há uma ânsia Por se obter Um produto Que muitas vezes Não é essencial Tal processo Se agrava Com a grande quantidade De publicidade Circulante na TV Rádios Sites Entre outros meios Dessa forma Somos levados Por uma onda De consumismo Que influencia Tira isso aqui Principalmente Os menos experientes No planejamento De finanças A facilidade De comprar E a cada vez Maior quantidade De anúncios De vendas Na mídia Contribuem Para a má Administração monetária Por parte Dos brasileiros É necessário Portanto Que o governo Atue Juntamente Com Órgãos De defesa Ao consumidor Como o PROCON Na filtragem De propagandas E que os familiares Conversem Com os membros Mais novos Aconselhando-os E guiando-os Em relação A importância Do controle Dos gastos E planejamento Do futuro Dessa maneira Dessa maneira Vírgula Será possível O bem-estar Social Relacionado A possibilidade De aquisição De segurança Financeira Vamos ler de novo A facilidade De comprar E a cada vez Maior quantidade De anúncios De vendas Na mídia Contribuem Para a má Administração monetária Parte dos brasileiros É necessário Portanto Conjunção conclusiva Que o governo Atue Juntamente Com órgãos De consumidor Mais de um agente Social Na filtragem Tal, tal, tal Dessa maneira Pode ser interpretado Como a segunda Conjunção conclusiva Dessa maneira Também pode ser modal Então não vou considerar Duas não Deixa a gente fazer As contas aí Vai ficar muito Para a próxima aula Cadê? Um Dois Três Quatro Cinco Gramática 120 Domínio de outras áreas Aqui 200 É Uso de Argumentação 200 Uso do conectivo Não está Mais 120 É Mais o que? Proposta de intervenção Tem dois agentes Duzentos Duzentos Hã? 840? 840 Que horas são? 25 Ah, então já vou ficar por aqui Se eu não corrigir Sua redação hoje Titio corrige na próxima aula Vou parar de receber Mais redação Para poder eliminar Zerar na próxima semana Então vamos lá Esconder a lousa Titio Então Cadê? Sair? Não, vou deixar aqui Redação 7 Beijo do Titio Agora nós vamos assistir A diredica do Diretom Fique por dentro Para você ter assunto Não é isso? Para você saber fazer Prova Beijo Titio Após o final Da segunda grande guerra Onde a então União Soviética Se uniu aos inimigos Yankees Para extirpar O terceiro Reich alemão A Alemanha Se via dividida Movimentações bruscas Eram feitas De um lado Para o outro Em 1960 200 mil pessoas Saíram do leste Para o oeste Isso sugava o sangue Do país A frágil economia Da Alemanha Oriental Precisava de forças De trabalho Desesperadamente Os comunistas Estavam com medo De que a economia Entrasse em colapso Era preciso fazer algo Urgente Para menar Esse problema Então Para mudar de lado Em Berlim Era preciso mostrar Os documentos Mas ainda era pouco O primeiro presidente Do conselho de estado Da Alemanha Oriental Walter Hubrich Consegue de Moscou A autorização Para criar um muro Em que impedisse A saída de mais cidadãos Da Alemanha Oriental É criado então O Berlin Mauer Onde de um lado Se bebe vodka E do outro Se bebe cerveja E é aí Que tudo começa No final Do colapso comunista Do leste europeu E na consolidação De uma só Alemanha Capitalista Embora pareça História antiga A queda do Mauer Muro em alemão Com a Alemãs Do leste e do oeste Confraternizando E festejando A reunificação Da Alemanha Tudo se passou Recentemente Em 1989 A reunião Dos dois países Trouxe muita coisa Ao povo alemão Mas Auf der Sämlenen Ou Adeus Lenin Em alemão Do diretor Wolfgang Becker Mostra que Entre toda dor Angústia E desemprego Também havia amor O filme mostra A sensibilidade E o amor De um filho Por uma mãe ébria Pelo socialismo De Lenin Após ver seu filho Preso em um protesto Ela tem um colapso Um ataque cardíaco E entra em coma Durante oito meses Ao acordar Já não existe mais A divisão política E nem os mantimentos estatais O filho então Pra não chocar a mãe E causar um colapso maior Decide recriar Toda uma Alemanha Socialista Do passado Agora No presente Apenas e unicamente Pra não ver A sua mãe sofrer Um dos pontos altos Do filme É quando o filho Junto com um amigo Recria um telejornal Com notícias Antigas Tudo para afagar Uma possível dor De sua mãe A Deus Lenin Também consegue ser Tocante em vários níveis Não sugere em momento algum Que a Alemanha Oriental Era um lugar maravilhoso Pra se viver Mas também Mostra o que se perdeu Com a onda do capitalismo Ao decorrer do filme Você percebe Não só a reunificação Da Alemanha Mas você também percebe A união de algo Mais profundo Pros personagens Mas isso eu não vou contar Vocês vão ter que ver Então galera Essa é a minha super dica De hoje Tá? A Deus Lenin Goodbye Lenin Um filme maravilhoso Do diretor Wolfgang Becker O filme tem uma média De uma hora e duas horas Vamos arredondar aí Uma média de duas horas É sensacional Então pra você estudante Do Pro Enem Eu indico aqui Goodbye Lenin Um filme que Traz aí de pano de fundo Um pouco mais de entendimento Sobre a guerra fria O capitalismo O socialismo Um pouco como isso afetava A vida das pessoas Como que isso influenciava De forma direta E indireta Na vida de cada cidadão Tá aí ó Excelente filme Eu recomendo Espero que vocês tenham gostado Aqui eu me despeço Sempre com aquele abraço Os irmãos E aquele beijo Fui Vocês estão aí ainda? Que isso cara? Já passou da hora brother Acabou a aula Tá na hora de dormir Vocês ainda estão aí? Mas olha só Não vai agora não Lá no YouTube do Pro Enem www.youtube.com Barra Pro Enem Oficial Lá você vai encontrar Uma playlist Do Direticas do Diretom Lá tem todos os episódios Do Direticas Porra Tem aquele filme Que eu falei Sobre o É aquele mesmo Tá lembrado? Então Esse aí Tem aquele livro Tá ligado? Aquele disco Você lembra? Então Lá tu vai encontrar tudo Meu parceiro Vai lá Dá uma conferida Indica pros seus amigos Indica pra aquele teu amigo Da escola Fala Porra é otário Não conhece de filme não Olha que filme maneiro Você vai se dar bem Compadre Agora tá na hora de dormir Porque já passou Os caras são malucos Até agora E aí